MPB me convida! Tema de hoje... Como lidar com a rejeição do alimento é uma coisa que, assim, nos primeiros momentos, essa rejeição não existe. A gente não fala em rejeição. A gente fala em desconhecimento daquele alimento pelo bebê e sem que isso signifique uma rejeição ou uma recusa mesmo, né? Então, quando a criança projeta um alimento para fora, por exemplo, esse é um reflexo. O bebê, ele apresenta vários reflexos, então, são respostas involuntárias a algum estímulo que ele acabou de receber. O reflexo de protrusão, aquele que a criança projeta a língua para fora e, naturalmente, põe o alimento para fora quando recebe esse alimento, é uma inabilidade, então, é uma dificuldade ainda, é uma falta de habilidade para ele levar esse alimento para dentro da boca e engolir com naturalidade. Então, esse reflexo, por exemplo, essa projeção do alimento para fora, não pode ser reconhecida como uma recusa nem interpretada como tal. Muitas vezes acontece, então, muitas vezes os pais deixam de oferecer aquele alimento, entre aspas, recusado, por causa dessa resposta do bebê. Só que isso não significa que o bebê não gostou, não aprovou esse alimento. É só uma dificuldade dele engolir. Caso exista a recusa efetiva, então, o bebê se recusa a abrir a boca, se recusa a comer determinado alimento, muito provavelmente deve ser porque esse bebê está sem apetite, sem fome naquele momento. Os bebês, eles têm um centro regulador de fome melhor do que o do adulto. O adulto, a partir de uma certa idade, descobre que come por prazer. O bebê não. O bebê, ele come quando ele tem fome. E isso a gente consegue ver muito claramente quando o bebê está recebendo o leite materno. Então, a mãe coloca o bebê no seio, o bebê abocanha, mama e mama o volume que ele tolera, o volume que ele necessita para suprir a sensação de fome naquele momento. Se a gente insistir para o bebê continuar mamando, a partir do momento que ele está saciado, ele não vai aceitar. E isso acontece também com a alimentação. Se o bebê não aceitar a refeição naquele momento, eu acabo sugerindo que as mães aguardem pelo menos de 30 minutos a uma hora para que se ofereça novamente alimento. Não substitua a refeição, então tente não oferecer novamente a mama ou outro alimento que é sabido que a criança já aceita e já gosta, para que ela possa ter apetite para esse próximo momento que seja em 30 minutos a uma hora. Legenda Adriana Zanotto